Alalala! 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 Mas tá lá, o dedo tá na frente! Tira o dedo, é aí! Peraí que o volante, ó! Tirou? Agora é o... Ex-Pro! É outro nível, né? A gente precisa comprar um celular pro Garcia É outra parada! É! Ele falou bem que a viagem dele é só dele, cara! Fez curso? O Flávio fez a inscrição! Bora, bora, bora! Cadê a bairro? Ela tá ali!